O resto é só fé, só fé, só fé. Boa tarde, meu senhor, minha senhora. Quinta-feira, o Iapoi de hoje tá só começando. E a gente não tá que nem carreata de candidato, não. Chegou a hora do... Presta atenção, Marcinho. Baixa essa música, que a edição vai trabalhar. Porque a música que vai reinar a partir de agora nas comunidades é... Bota aí a Rural. Arrem, lá, rem, lá, rem. Arruma a mala, ê. Arruma a mala... Quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida. Sim. Eu te procurei. Hoje sou feliz. Com você que é tudo o que sonhei. Vai, seu Zé! Tá conversando mais um Dani Responde com a participação especial do nosso colaborador, seu Zé. Boa tarde, seu Zé. Seu Zé, nós temos uma pergunta pro senhor. Como faz para amar tanto, por tanto tempo? Porque paciência. Muita paciência. Sempre. Seu Zé, você acha que quem furica é feliz? Sim, 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 muito feliz. Agora quem não furica é traumatizado. O senhor conhece ele ou ela que é traumatizado porque tem a certeza que não furica? Sim, sim, conheço vários. Vários. Eu conheço alguém. Uma e uns. Eu conheço um. Se eu conheci uma, eu conheço um. Uma que eu conheço é minha mulher. Porque nunca mais furiquem. E aí ela tá revoltada. É revoltada. Tá doida. E estressada. Tá pulando nas paredes. Parece a mulher aranha. A mulher aranha? Sim. O senhor acha que os casais, às vezes, estão juntos, mas é mesmo que não tá? É, isso mesmo. É aparência. Aparência. A minha mãe mesmo, ela, minha velhinha, ela dormia no quarto e meu pai lá no outro quarto. Ela tinha que passar três quartos. Porque senão brigava por parede. Era assim. Senhora, o tema de hoje... Ela estava junto na parede e ela estava outro. Para viver. Cala a boca a vida. Ou seja, com a idade, na verdade, acontece que não há mais a furicação. Mamãe não dormia com o papai. Mamãe não dormia com o papai. Não dormia. Senhora, acontece. Para manter o amor, tem que ter paciência. Mas nem sempre a paciência é o que mantém o amor. O que mantém o amor mesmo, eu vou dizer a senhora, aqui em casa, é o boleto. O que mantém eu presa ao meu marido é o boleto. Porque, veja, a conta de energia é no nome dele. A de internet é no meu. O condomínio é no nome dele. O aluguel é no meu. Então, se a gente se separar, alguém vai dançar. É uma divisão de negócio, né? É uma divisão de negócio. Sempre com dívidas no meio. Sempre com dívidas no meio. Desceu para essa terra, a senhora está buçuda aí. O senhor está esperando um menino com a sua mulher. Desceu para essa terra, já chegou com dívida. Eu não sei quem foi que inventou isso, quem foi que encarnou isso nas pessoas. E eu tenho somente um acorralho de ver. Só passa no dia que morrer e nem sei como é lá em cima. O senhor sabe? Vamos perto. Seu Zé. Seu Zé, a gente... Eita, o senhor está tipo garçom do Reginaldo Rossi, né? Só que com os boletos. O dinheiro não está dando. Mas se serve de consolo para o senhor, o dinheiro não está dando para ninguém. Quem está em casa pode confirmar o dinheiro do senhor está dando. Pode olhar para lá, seu Zé. Olha para a cara dessa pessoa. Seu dinheiro está dando? Porque o meu não está dando, o do senhor não está dando, o do seu Zé também não vai dar. Do senhor está dando? Vai não. Então, o do senhor dali também não está dando, o da senhora não está dando? E você, jovem, nem dinheiro tem para estar dando? Não está dando, ninguém está dando mais nada. Não está dando para nada. Ninguém está dando nada porque não está dando para nada. E quando não dá para nada, a gente não tem como dar nada. Porque depois que a gente não dá nada, não tem nada para dar. E quando a gente dá, fica sem nada para dar, porque a gente não tem nada para dar. E quando a gente dá, a gente fica sem ter nada para dar. E quando dá, você não tem nada para dar, entendeu, Zé? Não. Mas é isso. O senhor entendeu que eu sei que o senhor é inteligente. Então, a pergunta que o senhor mandou, o que faz para durar tanto o amor, Não dura, meu senhor, não dura Não dura, não dura Nada dura Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura Até a pedra fura e o senhor não fura No caso é o senhor, o senhor ali É, eu não furo não O senhor não tá furando nada, né? Mas eu tinha um amigo, o seu Paulo Seu Paulo, seu Paulo, batendo que nem menino novo Bota imagens Esse é seu Paulo, bota aí a edição, o retrato Felicidade é você bater que nem bezerro novo Né? O cara bate que nem bezerro novo, assim que nem eu Com velho de 62 Aí eu sou cheio de felicidade Porque ainda com 62, eu ainda bato que nem bezerro novo Tá ligado? Vamos botar na enquete A senhora acha que seu Paulo tá batendo que nem menino novo? Não Meu senhor, isso só é sonho Em sonho ele bate, senhora Quer ser de passar desodorante, seu Zé Não tá vencido, tá vencendo Mas o desodorante passou dos 10 Nós não estamos tendo condição Inclusive se o senhor quiser botar um desodorante aqui Pra gente fazer a propaganda do seu desodorante Olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor Minha avó me disse que o limão é a fruta que salva a terra Sim Ó, porque o limão Eu esqueci Mas é uma hora eu me lembro Mas ó, o limão cortado Vira caipirinha O limão vira suco com casca O limão Ó, com mel vira remédio E o limão As manda vira desodorante Ele serve pra tudo Foi péssima, não foi, Sazé? Não foi Mas era só pra dizer a importância do limão Vou gostar Conta mais, né? Alexa Conte uma piada, por favor O que a velocidade falou para a acineração? Eu sei Não sei Precisamos de um tempo Alexa, para a música, cala a boca Cala a boca Alexa Alexa Alexa, em meio de minha mãe Ei, vem aqui, dá oi para as visitas Era bem assim mesmo Alexa, tem vida em Marte? Várias missões enviadas para Marte Identificaram possíveis biomarcadores de vida microbiológica Mas atualmente ainda não há consenso científico da presença de vida no planeta vermelho Por outro lado, alguns cientistas afirmam que a missão Viking, lançada pela NASA em 1976, identificou indícios de vida em Marte Eles argumentam que o experimento de teste microbiológico da Missão deu resultados positivos em ambas as sondas e também em uma réplica produzida na Terra Eu não entendi foi nada Senhora A gente está com pouca pergunta, hein? Vou acessar ali Cadê as perguntas? Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Calma, senhora Seu Zé Vou pegar Seu Zé Vamos à próxima pergunta de hoje Calma, está abrindo Que o povo manda para tudo que é lugar Para tudo que é buraco Acorda Deixa eu ajeitar aqui, seu Zé Um conselho para quem acabou de ficar solteiro do nada, Dani Olha, é o seguinte, senhora Nada é eterno Eterno e quanto duro E aquilo que é eterno É aquela situação A gente nasce, cresce, vive, reproduz e morre Então se nem nós é para sempre, imagina a senhora Minha senhora, quero conselho, aproveito e não quero casar mais não, viu? Que isso, seu Zé? Eu estou no terceiro casamento, que isso? Minha filha, Deus me livre, quero mais não Estou nessa idade e eu sei muito bem o que me disse, não, casa Casa, é ótimo, casa É nada É casa, sim É nada Caso sim Pelo amor de Deus O que eu faço para eliminar o desejo de gastar o que eu não tenho? É só pedir dinheiro emprestado a um agiota Porque no dia que essa agiota bater na porta da sua casa Que aí ele botar para empenar em você Você nunca vai mais querer gastar o dinheiro que você não tem É assim, é na dor, no amor No amor você está querendo gastar o que você não tem? Você é maluca? Você é doida? Meu namorado me traiu com uma colega de trabalho da minha empresa O que eu faço? Eu já vi isso acontecer Sim, o que é que ela faz? Termina, né senhora? Não tem muito o que fazer Termina Ela vai dar o RH e vai dar a demissão da colega Vai dar a demissão da colega Conta lá Eu sou isso Conta lá e diz assim Olha, nós somos amancebados, casados Uma gaia é grande, inclusive Uma gaia é uma gaia Mas assim, a senhora terminou? Eu vi aqui que a senhora já terminou Que eu vi uma mensagem no seu Instagram de luto Se foi ninguém que morreu Foi a senhora que terminou E se já terminou, está terminado Seu Zé O que eu faço para conquistar o varão da minha igreja? PS Ele é viúvo Pega uma vara de pescar e vai pescar com ele Não, o varão Aí você pega uma varinha Eu lhe digo mais Compre uma cortina e bote no varão Aí ele está preso o resto da vida Senhora Não tenho muito o que dizer O Dani se responde de hoje Vai ficando por aqui Eu vou pesquisar mais Conquistar o varão é difícil Todo indigente É difícil O senhor já foi um varão da igreja? Porque nem todo varão É varão Entendeu? Às vezes O varão É varoa Exato Às vezes Aí você acha que aquele varão é varão E o varão é varoa Aí Não tem conquista Não tem Cuidado A capa é engano Alexa Toque uma música motivacional pra gente Pro povo que está em casa Porque acabei de ver aqui Ela com varão A playlist Música católica No Amazon Music Motivacional Música católica Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pra que a gente gosta de se abrir Mas é de se abrir pra sorrir Solte aí os vídeos mais engraçados que tá bombando Ó E eu não quero saber esse negócio de maquiagem aqui em casa Pega essas coisas lá pra casa tua mãe Faz tudo lá Tá bom? Aqui em casa Maquiagem zero E sem essas viadagens de ficar gravando vídeo Você acredita que o Pedrinho falou isso pra Stephanie? Sério? Na cara dela Aqui é pra proteger a moto Se em casa a moto cair Aqui eu protejo aqui Aqui a moto não tem nada É Não vai proteger a moto E o cara é morrer A moto vai ficar na outra Pior que faz sentido, né? Qual que é a sua revolta, pai? Não, meu Pior que eu não faz nenhum igual Ó Ó Ó Com o rabinho Olha aqui Olha 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 Ixi Eu da essa, meu irmão Selenna 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 Selenna, é você? Como a flor Wow Você é doido? Você é doido? Você é doido? Você é doido? Eu vou lê O que é 38 é? É pai. Ele estiga, pô. Não dá não. Pega esse aqui. Isso aí dá. Pega o 42. Teste. Teste. E o provador? Não é provador não? Não, é só aqui. Ah, isso aqui dá certo. E eu também de você? E eu tenho que ir de você! Eu tenho que ir de você! A ré é a mão da beca na raê! Eu não vou, a ré! A ré é a ré! Você é o ancião! Você é o ancião. Você é o ancião, você é o bato. Você é o bato. Bate, bate. Bate, bate, bate você abateu de muito bato. Que viagem é, tu? também tá ficando doido lá de coração cachorro lá de coração você até pode ser feio mas se você for gentil bem-humorado educado batalhador e respeitoso você continuará sendo feio porque não tem nada a ver uma coisa com a outra olha senhora rodinha com a senhora o mermal começou e nós não já tá nem aguentando 11 e a porta se acabando mas amanhã eu tô de volta nessa mesma hora nesse mesmo canal senhora já sabe né é fábio saindo e eu entrando fábio sai e eu entro amanhã eu tô aqui em tv punta verde sbt alagoas do povo para o povo porque é do povo que eu gosto tchau meu senhor minha senhora e chove Deus te abençoe até amanhã